Fala minha rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje eu vou passar pra vocês por onde é que anda o ex-vocalista da banda Bonde do Malandro, Jusimar Santos. Aqui quem fala é Emerson e você está no canal Emerson Easley. Roda a vinheta e vamos ao vídeo. Galera, tô passando hoje pra dizer que eu tô super emocionada. Que é um fã meu, ele tem um canal no YouTube e ele costuma contar a história dos artistas que ele curte. E ele acabou contando uma história de vida. Apesar de alguns erros como o sobrenome e a ordem de algumas coisas. Mas tudo que ele falou foi totalmente verídico e realmente aconteceu. E pra muitas pessoas que não conhecem minha história de vida e minha luta aí na música. Vão lá, arrastem pra cima e assistam. E eu tô muito grata de verdade. Ninguém tinha feito isso pra mim até hoje. E de verdade eu tô muito grata. Pelo carinho dele por mim. Então é isso. Rapaziada, pra vocês que não sabem quem é essa aí do vídeo anterior. É Mari Cruz, ex-vocalista da banda Na Pegada da Loura. Recentemente eu postei um vídeo por onde é que anda Mari Cruz e a banda Na Pegada da Loura. Se você não viu, eu vou deixar aqui o link na descrição pra vocês passarem. Também vou deixar no final desse vídeo pra vocês ir lá e poder conferir. Então ela já passou o recado dela aí. Agora nós vamos ver por onde é que anda o ex-vocalista da banda Bonde do Malandro. Confira e tamo junto. Pois é, minha rapaziada. Se você viveu ali naquela época de 2008, 2009 pra 2010, você se lembra muito bem da banda Bonde do Malandro. A banda que fez bastante sucesso e que tinha no vocal, o vocalista Jusimar Santos. Jusimar Santos foi um vocalista que sim, criou praticamente a banda, foi o primeiro vocalista. E ele fez bastante sucesso em todo o Brasil com as músicas de sua autoria. A música Bebê Cachaça, Toma Amé, Malandrinha, Bora Véi e entre outras músicas. Só que de repente, em 2010, mais precisamente, Jusimar saiu da banda Bonde do Malandro. E a banda Bonde do Malandro continuou com outros vocalistas. Só que a banda foi até em 2013, 2013 pra cá, a banda praticamente acabou. Não fez mais o mesmo sucesso que fez com Jusimar. E assim, nunca mais nós vimos falar da banda Bonde do Malandro. Praticamente, a banda acabou. Ainda tem outros vocalistas, só que não está surtindo muito efeito. E Jusimar Santos, por onde é que anda? Ele parou de cantar? Primeiramente, eu gostaria que nós vimos aqui um pouco da história de Jusimar Santos. Uma história muito emocionante. Uma história de superação. Um cara que, assim, sofreu bastante sua infância e que conseguiu chegar no sucesso. Então, vamos lá ver a história de Jusimar Santos. Mas também, antes de eu ver a história dele, eu gostaria de pedir pra vocês aqui, que não são inscritos, que se inscrevessem, deixassem seu like e ativassem as notificações pra você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal. Então, vamos lá à história de Jusimar Santos. Jusimar Fraga de Santana. Filho de Rock Salles de Santana e de Almenice Fraga de Santana. Jusimar nasceu no dia 18 de julho de 1980, na cidade de Rafael Jambeiro, Bahia. E Jusimar teve uma infância bastante difícil. Ele morava com seu pai na roça e tinha que ajudar seu pai com os fazeres da fazenda. E ainda ajudava seu pai no açougue e tinha que caminhar 12 quilômetros pra poder estudar. E Jusimar começou a se envolver na música em um grupo local chamado Pé de Serra. Onde ele tocava zabumba e triângulo. Foi aí quando o safoneiro do grupo percebeu seu grande talento pra ser vocalista. Mas como a música não estava trazendo grande resultado e Jusimar tinha o sonho de ser um grande cantor, ele resolve mudar pra São Paulo pra poder trabalhar e investir em sua carreira. E em São Paulo, ele passa a morar com seu tio e trabalhar de encanador hidráulico. Onde ele entra na banda Ailton dos Teclados e logo depois ele monta a banda Solove. E como a banda Ailton dos Teclados e a banda Solove não deu certo em sua carreira, em 2008 ele volta pra Bahia e monta a banda que iria lhe consagrar, Bonde dos Malandros. E na banda Bonde dos Malandros, ele gravou dois DVDs em São Paulo, um DVD em Minas Gerais e outro DVD na Bahia. E dentre esses DVDs, tiveram várias músicas de sua composição que fizeram sucesso em todo o Brasil. Música como Bebê Cachaça, Toma Mé, Linda Mulher, Bora Véi, entre outras músicas. E aí gente, quem tá gostando faz o quê? Eu quero ver mais alto todo mundo. Quem tá gostando faz o quê? Bora de sucesso, negão! Eu vou me engajar, eu vou tomar merda, eu tô enchendo a cara por causa dessa mulher. Eu vou beber, eu vou beber, eu vou tomar merda, eu tô enchendo a cara. Bora, vai! O meu subbing é pesado. Bora, vai! É pra ninguém ficar parado. Bora, vai! E a polícia liberou. Bora, vai! É novo o som de Salvador. Bora, vai! E o meu subbing é pesado. Bora, vai! Eu não sei o que faço, eu te quero em meus braços, mas ela não quer. Vivo só pensando nela, chorando por ela, ele na mulher. Eu tô doidão, bebendo no bar da rua. Ô, Juliana, dá-se uma caixa de cerveja que eu pevo, que eu pevo. Ô, Juliana, dá-se uma caixa de cerveja que eu pevo. Em 2010, ele resolve sair da banda pra montar outra banda. E aí, por onde é que anda Jussema Santos? Está cantando? Parou de cantar? Veremos. Pois é, rapaziada. A história dele é muito emocionante demais. E assim, é um cara que merece todo o sucesso do mundo. E em 2010, como eu falei, ele saiu da banda Bond do Malandro e criou o seu próprio projeto, que foi a banda Bond dos Playboy. Onde ele continua até hoje com várias músicas de sucesso. E um fato que marcou bastante a banda foi em 2013 pra 2014, na virada de ano. Ele voltando da cidade de Passo do Rio Verde, em Goiás, a banda sofreu um acidente e assim deixou vários integrantes da banda feridos. Esse foi um fato que marcou bastante a banda. Mas agora também eu gostaria de deixar algumas músicas aqui do Bond dos Playboy pra vocês verem, porque Jussema é um cara que canta demais. Então vamos lá ver algumas músicas dele no Bond dos Playboy. Jussema é um cara que canta demais. Jussema é um cara que canta demais. Eu vou sair com você pra namorar. Eu vou te dar beijão na boca, eu vou te dar. Eu vou sair com você pra namorar. Hoje, amor, eu quero você só... Pois é, rapaziada. Isso que aconteceu aí, Jussema está na banda Bond dos Playboy e a banda Bond dos Malandro praticamente acabou, entrou em decadência total. Então foi isso que aconteceu. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá aquele like, se inscreva no canal e ative as notificações pra você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui. E também comenta aqui embaixo quais vídeos que vocês querem que eu traga no próximo vídeo, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.